Música Olha o flow, Pedro Tá bom, aí Olha a decoração da clínica Se não sou eu que sei tudo de paisagismo, a clínica não estaria assim Pessoal, contato do arquiteto Daniel, aprovo, tá aqui, tá? Só mandar mensagem no inbox Pessoal, vamos lá, quiz rápido pra vocês me ajudarem aqui numa questão O valor de referência de testosterona no homem, aquele valor lá de referência do laboratório É de 280 a 900, certo? Então, esse paciente aqui, ele veio com uma testosterona de 280 E eu queria saber de vocês E aí, precisa repor a testosterona nesse indivíduo ou não? E o outro quiz é Como você encararia, como você cuidaria da sua saúde Se você soubesse que você tem uma predisposição Que você tem um colesterol que circula aí no seu sangue Que tem uma maior chance Isso, gente Pra Pedro Andrade, exatamente Eu tô falando de mim Eu tenho esse gene, que é o Apoê Eu tenho um risco aumentado de ter tudo isso Isso significa o quê? Que eu vou começar a chorar aqui Que eu vou sentar e falar Meu Deus do céu, eu vou esperar ter tudo isso Não Significa-se de te entupir Artéria, entupir Artéria cerebral Causando aumento de risco de ter acidente vascular cerebral Derrame Se você tem um aumento de ter risco de perda de memória recente De demência Sabe pra quem que eu tô falando? Caso de muitas doenças na família Não só por isso Mas preste mais atenção Em todos esses fatores do seu estilo de vida Porque eles certamente vão fazer você viver mais Significa que eu vou me cuidar hoje Então, gente, não se iludam A saúde, ou você tá ganhando ou você tá perdendo Você quer saber se você tá ganhando ou você tá perdendo saúde? O que você fez ontem? Você cuidou da sua alimentação? Você cuidou da sua dieta? Você cuidou da sua atividade física? Se você não cuidou dessas coisas Você tem menos saúde hoje Essa é a conta que você tem que fazer, tá? Você não precisa necessariamente fazer um teste genético Pra ver se você tem uma predisposição dessa Se você tem infarto na família Se tem caso de câncer na família Vocês já viram... Vocês já me viram irritado aqui alguma vez? Não Mas eu fico muito irritado Quando na medicina Aparece uma verdade Certo? E certa vez eu ouvi uma verdade na medicina As medicinas... Joga outro Bom, vamos lá continuar Vamos lá continuar Na medicina e no amor Nem nunca e nem sempre Anota essa frase Por que eu tô falando isso? Eu ouvi certa vez Um paciente E as medicinas na verdade... Não As verdades na medicina A medicina é como o amor Pode falar aí O que você quer falar? Te amo Só isso? Só isso Então pega meu beijo aqui Que passou por um tratamento No qual ele necessariamente Tinha que repor a testosterona Porque os níveis não estavam ótimos De testosterona Então escutem o que eu vou te falar Pelo amor de Deus Então presta atenção gente No que eu vou falar Não existe nível ótimo de testosterona Pelo amor de Deus Tá? Existe sim um valor de referência Que a gente sempre tenta explorar Pra mais Obviamente por a testosterona Ser um hormônio que Melhora a sua iniciativa O homem fica com mais iniciativa Melhora o seu libido Melhora a sua disposição Tem muitos estudos Relacionados A melhora da função cardíaca A melhora da função cerebral Enfim Muitas coisas Porque você tem receptor De testosterona Em quase todas as células Do seu corpo Então imagina Que é um hormônio De uma importância muito grande Porém Você tem um receptor De testosterona Que pode estar muito expresso Na periferia da célula E pode estar captando Muito essa testosterona Vocês estão entendendo O que eu quero te falar Então a testosterona Desse paciente Ele estava totalmente Sem sintomas Você não precisava Repor a testosterona dele Que provavelmente Ele tinha tanto receptor De testosterona Que essa testosterona Estava funcionando De maneira adequada Ok? Porém Era um paciente Que estava inflamado Era um paciente Que estava com problema De sono Era um paciente Que estava com problema De múltiplos fatores Vários marcadores Inflamatórios aumentados Perritina Homocisteína Do úrico Ou seja Daqui a pouco Esse próprio receptor De testosterona Vai começar a falhar E ele vai começar A ter sintomas Da falta de testosterona Que a gente chama De hipogonadismo secundário Pode ter até Um hipogonadismo primário Que é mais raro Nesses casos E isso faz com que Realmente você comece A ter sintomas Da falta de testosterona Resumindo Gente A gente só vai Repor testosterona De fato Quando você tem Sintomas associados A falta de testosterona Certo Se eu dou a testosterona Para ele Com ele Com sintoma Ele sem sintoma Primeiro Eu não ia ajustar Em nada Não ia ter valor Quase nenhum Certo E muitas vezes Quando a gente dá O hormônio Sem ajustar Os marcadores De inflamação É a mesma coisa Que colocar a sujeira Para debaixo do tapete Olha a decoração Da clínica Se não sou eu Que sei tudo De paisagismo A clínica não estaria assim Pessoal Contato do arquiteto Daniel Aprovo Tá aqui Só mandar mensagem No inbox Tchau 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 Tchau